Música Hora do almoço, bateu aquela fome, tá sem ideia do que fazer pra turma aí de casa? O prato feito de hoje tem a solução, vai estar uma receita que dificilmente alguém não gosta. Música Fala a verdade, gente, uma lasanha bem feitinha, quem não gosta, né Francine? A grada é praticamente todo mundo, né? É quase todo mundo. E você vai ser a nossa cozinheira do dia, que vai ensinar como fazer essa lasanha. Que lasanha é essa? Vai o que? Vai carne moída, vai frango, vai o que nela? Ela vai, a base dela é frango, né? Leve em massa e o molho base é o molho de três queijos. É a lasanha de três queijos. Facinha, prática? Bem rápida e muito saborosa. Bora conferir os ingredientes então. Vamos precisar de massa de lasanha pronta, um quilo de filé de frango, 200 gramas de mussarela pra cobrir, salsa desidratada, pimenta do reino, curry, alho e sal a gosto. Também vamos usar um tablete de frango caipira e uma cebola grande. Francine, a panela já tá aquecida aqui, qual que é o primeiro passo pra nossa lasanha? Primeiro passo é dourar um alho, né? E já em seguida colocar o frango e acrescentar os demais ingredientes. Bora fazer então? Já vamos colocando aqui. Coloca o alho. O próprio frango vai soltando a água dele pra ele ir selando, né? E a gente vai acrescentando os demais temperos. Já pode colocar então. Deixa eu te passar aqui. O que vai primeiro? Pimenta do reino. E a salsa desidratada? Isso. Eu gosto muito de produtos hidratados. Dá um sabor bem diferente. E esse é o? É o curry. Muito conhecido. Usado muito em carne branca. Dá uma corzinha também? Também. Também dá. Mas dá um sabor incrível também. Eu acrescento sempre um tablete de caldo de galinha. Eu gosto muito desse, que é caldo de galinha caipira. Dá um gostinho especial. Necessariamente isso. Pra cada quilo, você pode acrescentar um tablete desse. Um inteiro? Isso, um inteiro. E ela, você tava dizendo que vai até derreter aí, né? Nem vai sentir o pedacinho da cebola. Tem muita gente que não é adepta à cebola, por causa da espessura. Mas ela ali, ela cozinha e que ela derrete. Fica literalmente só o sabor da cebola. Pode ir mexendo pra não grudar no fundo. E o fundinho da panela já tá grudando. É isso que eu uso pra dourar a própria carne. Não uso no corantes, não uso nada. E aí você pode ir pondo fios de água, pra que isso vá descolando e grudando na própria carne. Francine, aqui tá pronto. Tá pronto. Vou deixar ele assim, não muito seco, pra que cabe mais suculento. E a gente já separa ele pra fazer o molho branco. Bora pro molho branco, então. Pro molho branco, vamos precisar de 1 litro de leite, 4 colheres de sopa de maisena, 1 cebola grande, 1 tablete de caldo de galinha caipira, 2 colheres de manteiga ou margarina, 1 bisnaga de catupiry, 1 sachê de parmesão, 150 gramas de mussarela ralada, 1 creme de leite de lata e 1 noz. Colocar o que, então, pra começar esse molho? Vamos começar uma porção generosa na colher de margarina, né? Agora a gente vai com a cebola ralada. Molho ficou pronto, a gente acabou usando 1 litro de leite, né? Pra poder ficar no ponto certo, olha só. Tá aqui o molho, tem o frango, a massa pronta da lasanha. Bora montar? Bora. O que você vai fazer? Eu vou colocar primeiramente, pra que não grude o fundo, uma camada de molho, né? Pra que fique mais suculento. Nunca coloca a massa primeiro, senão provavelmente vai queimar. Sim, vai grudar, vai queimar e vai desperdiçar, o que não é o nosso foco, né? 15 minutos depois, nossa lasanha tá aqui. Maravilhosa, dá só uma olhada como que ficou bonita. Bonita, né, Francesa? Ficou, ficou. Vamos ver se tá boa. Agora eu quero ver se tá boa. Bora lá servir? Tá bom. Pedi ajuda aqui. Tem um arrozinho que dá pra acompanhar, a gente já falou, não tem problema, né? Não, não tem. Quem tá de dieta, pula, vai só pra lasanha também. Integral. Integral. Gente, tá crocante, tá linda. Tenho certeza que tá muito gostosa. Gente, maravilhosa. Hora do almoço, a gente já tá com o tom doendo. Eu vou continuar por aqui me servindo. Bora comer, tá sim? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto